Olá, entre 2002 e 2009, as distribuidoras de energia elétrica cobraram valores indevidos nas contas de luz e causaram prejuízo aos consumidores, avaliado pelo Tribunal de Contas da União, em um bilhão de reais por ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, revisou os contratos com as empresas distribuidoras, evitou novos erros nas cobranças, mas decidiu não exigir a devolução do que já foi pago indevidamente. Houve uma CPI aqui na Câmara que investigou o caso e um projeto de decreto legislativo determina a devolução do dinheiro aos consumidores. Hoje eu vou conversar aqui no Palavra Aberta com o autor desse projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Muito obrigada pela presença aqui no programa, deputado. Eu é que agradeço a presença, é uma satisfação estar aqui no programa e principalmente discutindo um tema tão importante para o povo brasileiro. Deputado, o que houve? Onde houve o erro? O que foi que gerou essa cobrança indevida nas contas de luz? As distribuidoras são as responsáveis por arrecadar os encargos setoriais. E elas arrecadaram ao longo desses sete anos os encargos setoriais com base do número de consumidores do ano anterior, sem levar em consideração o aumento de consumidores ano a ano. E esse excedente de arrecadação, as distribuidoras de energia elétrica se apropriaram indevidamente ao longo dos anos. Então, gerou um débito enorme por parte das distribuidoras de energia elétrica com o consumidor brasileiro. Então, deputado, esse problema, essa cobrança indevida, foi diagnosticada durante a CPI das contas de luz, da energia elétrica, das tarifas de energia? Este erro foi identificado através de um pedido nosso ao Tribunal de Contas da União de auditoria nos reajustes tarifários da CELP. Mas só teve força para que a gente pudesse reparar esse erro nas contas de luz do povo brasileiro através da CPI da conta de luz, que fez com que as distribuidoras de energia elétrica, juntamente com a ANEL, reconhecessem aqui na Câmara dos Deputados o erro da metodologia e fizessem a correção. Mas, infelizmente, a ANEL não tomou a decisão correta de devolver aos consumidores, aos pais de família do país, esses valores que foram pagos a maior ao longo desses anos. Foi um trabalho parlamentar, então, importante. Agora, deputado, se o TCU constatou que houve uma cobrança indevida, um prejuízo para o consumidor, se houve a CPI, da qual o senhor foi presidente, que recomendou no relatório final que houvesse a exigência de que as distribuidoras fizessem a devolução do dinheiro cobrado indevidamente e, mesmo assim, a ANEL não exigiu essa devolução, só resta agora, então, o último caminho para que haja o ressarcimento é o decreto legislativo? Existem algumas ações nas justiças ajuizadas por entidades de defesa do consumidor. Eu próprio ajuizei uma ação pedindo ressarcimento ao povo pernambucano de direito, mas o decreto legislativo é a forma mais rápida, é a forma com que a Câmara dos Deputados poderá dar uma resposta rápida ao povo brasileiro, devolvendo, dando o direito a que os pais de família, as mães de família do nosso país tenham o direito desses valores que pagaram a maior ao longo desses anos. Então, tenho certeza que o plenário da Câmara dos Deputados irá fazer prevalecer esse direito que é tão importante, esse direito de respeito ao consumidor brasileiro. E nas suas conversas com os líderes dos partidos, com os deputados, como é que você avalia as chances desse projeto ser aprovado em plenário? Existe algum encaminhamento político necessário para que isso aconteça? Alguma resistência importante ainda entre os parlamentares? Um projeto que tem assinatura de mais de 300 parlamentares mostra que é um anseio da população brasileira. Temos o apoio maciço por parte dos parlamentares nesse projeto e só é colocá-lo em pauta para que eu tenho certeza que ele seja aprovado e aí seja remetido ao Senado Federal para também seja votado no Senado Federal e fazer valer os direitos do consumidor brasileiro e os consumidores possam ter de volta esses recursos que foram pagos a mais ao longo desses anos. Agora, deputado Eduardo da Fonte, o diretor-geral da ANEL argumenta que os erros nos cálculos da tarifa estavam previstos nos contratos com as distribuidoras de energia e, segundo ele, por causa disso, não há um espaço para ressarcimento dessa cobrança indevida, apenas uma revisão a partir do momento em que se identificou que havia um erro. Os senhores não concordaram com esse argumento, não aceitam esse argumento. Por quê? De forma alguma. Inclusive, o diretor-geral da ANEL mudou de ideia. Ele disse aqui na CPI da Conta de Luz que existiu erro e que esse erro teria que ser revisto e que os valores teriam que ser devolvidos aos consumidores. E, de repente, ele mudou de ideia e patrocinou como presidente da ANEL um calote ao povo brasileiro. Porque o que a ANEL homologou, na verdade, foi um calote nos direitos do povo brasileiro. E isso não podemos admitir de forma alguma. A Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo Brasileiro, vai tomar as medidas cabíveis para fazer com que os direitos do nosso povo sejam respeitados. O diretor-geral da ANEL também disse que, caso o Congresso aprove esse decreto e eles sejam obrigados, então, a pedir, as distribuidoras sejam obrigadas a devolver o dinheiro aos consumidores, provavelmente pode haver um efeito colateral indesejável demais para o bolso do consumidor, que é um aumento da conta de luz. Isso quer dizer, então, que vai sair do bolso do consumidor o pagamento de um valor que ele deveria estar sendo ressarcido. Isso é admissível, deputado? Essa é uma declaração infeliz e irresponsável do diretor-geral da ANEL que nós não vamos admitir. Nós, inclusive, já protocolamos no Ministério Público Federal uma representação contra o senhor Nelson Rúmina por ter dado esta declaração irresponsável, infeliz e que mostra que a ANEL, infelizmente, ao invés de estar a serviço do Brasil, está a serviço das distribuidoras de energia elétrica. E, deputado Eduardo da Fonte, em valores corrigidos, é verdade que a quantia pode alcançar a cifra de 12 milhões de reais? É isso mesmo? 12 bilhões de reais. Se tem estimativas, é que os valores ultrapassem os 12 bilhões de reais. Mas iremos pedir também ao Tribunal de Contas da União que audite esses números e homologue o valor correto, depois que a ANEL apresentar quais são realmente esses valores. E pode ultrapassar e ultrapassar bem os 12 bilhões de reais. E o projeto, ele também prevê, identifica, indica como será essa devolução, como será feita, assim, em parcelas, de uma vez só, de que maneira isso será feito ou não? Não. Essa devolução tem que ser feita no encontro de contas. Os consumidores deverão ter um desconto ao longo, acredito, de 24 meses nas suas contas de luz, para que isso possa ser feito uniforme e em todo o país. Eu acho que é a forma mais adequada para que os consumidores tenham os seus direitos respeitados. E aí, deputado Eduardo da Fonte do PP de Fernambuco, muito obrigada pela entrevista aqui no Palavra Aberta. Foi um prazer. Eu é que agradeço a oportunidade, é o Palavra Aberta, e da importância que é a gente poder respeitar os direitos do povo brasileiro. Não podemos admitir que uma agência reguladora trabalhe descumprindo os princípios base da igualdade. A agência reguladora, ela tem que regular o mercado, não trabalhar em função das distribuidoras de energia elétrica. Então, a Câmara dos Deputados está cumprindo com o seu papel de defender os consumidores brasileiros. Muito obrigada. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Eduardo da Fonte do PP de Fernambuco. Muito obrigada a você pela audiência e até o próximo encontro. Tchau.